A CIDADE NO BRASIL Preciso de ajuda Nossa, como tu e a tua mãe são parecidas A gente colocou a Duda numa escola nova Mas a mensalidade é uma facada E a promoção da Júlia não vai mais sair E nem sei como é que a gente vai se virar Sabe o que eu mais vou mentir? Tu é a pessoa que eu mais conheço E mais tenho vontade de conhecer Eu vou sentir a falta por aqui Eu também vou sentir a falta de vocês Eu lembrei de uma história que minha mãe sempre me contava É sobre uma raposa que morava na floresta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL